Foi o meu primeiro emprego, tinha acabado a guerra, era uma época terrível. O nome que se dava a esse trabalho era forjaria. Você sabe o que é isso, Renata? Essas ferramentas vinham da Inglaterra, porque o Brasil ainda não fazia nada. São peças de coleção, isso daqui era para colocar carvão. Renata, isso daqui, Renata, é uma coisa muito curiosa. É algo que aconteceu na década de 50. Foi o meu primeiro emprego. Eu fui trabalhar numa pedreira na região do ABC, onde a minha função era manter esse fogo aceso para que o peão especialista pudesse fazer as ferramentas, abalar, bater as ferramentas, fazer com que elas ficassem extremamente afiada, para que pudesse os canteiros, que eram pessoas que trabalhavam lá em cima na obra, cortando pedra, pudessem fazer o trabalho dele. E o meu trabalho era esse daqui, Renata, ficar abanando esse fogo, fazer com que esse fogo ficasse o tempo todo aceso, para que essas peças aqui ficassem incandescentes e pudessem ser afiadas na bigoda. Os pais tinham muito orgulho, muito orgulho que os filhos trabalhassem. Se os filhos, por sua vez, gostavam de trabalhar para que pudessem apresentar em casa resultados, levar algum dinheiro. Tinha acabado a guerra, Renata, tinha acabado a guerra. Era uma época terrível. Todo mundo tinha que trabalhar. E nós, crianças, tínhamos orgulho de trabalhar e ir para a casa dos pais e levar no final do mês, no final da semana, aquele dinheirinho. Então, isso que parece algo assim muito ruim, muito terrível, porque não deixava de ser um trabalho infantil, foi um trabalho que foi muito, muito respeitado pelas famílias, pelos pais, pela sociedade de um modo geral. Porque, naquela época, faltava tudo. Faltava comida, faltava trigo, faltava gasolina. Todo mundo tinha que se virar. Tanto é que o governo daquela época, se eu não me engano, era o Getúlio Vargas, mas, percebendo a necessidade e a vontade que as crianças tinham de trabalhar, ele instituiu esse documento, Renato, que era uma carteira de menor. Você podia tirar essa carteira com 13, 14 anos de idade. E eu tirei a minha carteira nessa época. E depois eu fui trabalhar. Com essa carteira, eu já fui trabalhar em São Paulo, no escritório, na Rádio Cultura de Passos de Caldas. E consegui o meu primeiro emprego registrado. Aí eu já fui registrado. Então, Renata, o que parecia muito difícil, muito incrível, muito ruim de sobreviver, aquilo foi um aprendizado tremendo pra gente. E nessa forjaria, o nome que se dava a esse trabalho era forjaria. Nós aprendemos uma série de coisas, inclusive fazer ferramentas, como essa ferramenta que foi feita lá na nossa região. Isso daqui, a estrada de ferro São Paulo Highway, comprava essas ferramentas que nós fazíamos nas horas-vaga, que isso daqui era pra colocar carvão em cima do vagão que produziu vapor. Essa foi uma das ferramentas muito importantes que nós conseguimos fazer naquela região. Então, Renata, o trabalho de cantaria, que era o que os operários faziam na parte de cima da pedreira, que era organizar a pedra de tal forma que chamava paralelepípedo, parece um palavrão, mas era o nome da peça, paralelepípedo. Nessa forjaria, nós fazíamos as ferramentas que eles precisavam, todas as ferramentas. Como essa daqui, que era um candilho. Quando ia encher alguma coisa com ferro, a gente pegava o ferro que já estava derretido aqui, colocava nessa parte aqui e colocava dentro da forma. Aí nós tínhamos um caldilho, um negócio diferente que era pra fazer outros procedimentos dentro da forjaria. Então, essa forjaria que nós trabalhamos durante muito tempo, durante muito tempo, essa forjaria nos deu subsídios de continuidade. Fez com que nós pudéssemos aprender a dureza da vida, que não era fácil ser filho de imigrantes e viver naquela região. Não era fácil, mas nós conseguimos aprender a trabalhar, a respeitar e a dar valor àquele dinheiro que nós conseguíamos. Outra peça que era muito requisitada, que a gente fazia permanentemente lá, era isso daqui, Renata. Você sabe o que é isso, Renata? Não sei, não. Então, Renata, isso daqui é um torrador de café. A região de São Paulo, até parte de Jundiaí, tinha muito café e esse café ia para Santos, passando por essa região, passava por ali. E nós conseguimos catar aqueles café que caía no chão, nós conseguimos colocar, colocávamos aqui, torrávamos nesse braseiro e depois a gente moía o café. E essa peça nós fazíamos também, é um torrador de café. Ele consegue, você coloca diretamente no fogo e você vai moendo o café com esse movimento. O café vai ficando torrado todo por igual. Isso era outra peça que nós fazíamos naquela região. Então, Renata, aparentemente isso daqui pode parecer um trabalho absurdo, um trabalho dificílimo, um trabalho... É só um trabalho como qualquer outro. Um trabalho cansativo que, no final do dia, a gente estava realmente cansado, mas tinha a gratificação de ter cumprido o nosso dever, trabalhar. E nesse mesmo local, nós tivemos a oportunidade de conhecer grandes ferramentas que vinham de fora. Como essa chamada truquesa, que era uma peça para cortar arame, para cortar ferro. Isso vinha da Inglaterra. Essas ferramentas vinham da Inglaterra, porque o Brasil ainda não fazia nada. Com a construção da Estrada de Ferro São Paulo, a Jundiaí, essas ferramentas vinham lá para a gente recondicioná-las, amolar, fazer bico. E, com isso, nós tivemos o privilégio de conhecer essas magníficas ferramentas que hoje, Renata, são peças de coleção. Hoje estão sendo procuradas por grandes colecionadores. Isso eram ferramentas que foram utilizadas na nossa forjaria. E, juntamente com essas ferramentas, nós também conseguimos administrar um conteúdo social extremamente curioso. Porque ali era muito importante que todos fossem amigos e companheiros, porque a situação era extremamente perigosa. As 11 horas da manhã, quando parava-se para comer a nossa marmita, aí estourava a dinamite que cortava a pedra no meio. Aí, perna para que te quero. Quem não corresse, corria o risco de ficar embaixo de uma daquelas pedras que rolava o morro, como aconteceu algumas vezes. Então, Renata, nessa forjaria, nós conseguimos criar, inclusive, o nosso conceito artístico, nosso conceito de arte, pelo fato de estar disponibilizado todas essas questões visuais que deixaram com que a gente fizesse o tempo todo um conceito artístico criativo. Até hoje, essas imagens de quando eu era garoto acompanham a minha carreira artística. Então, meus amigos e minhas queridas amigas, essa foi o início da minha carreira artística, nessa forjaria na cidade de Mauá, no Alto da Serra, nos anos 50. Foi lá que eu consegui criar o meu primeiro conceito de arte, principalmente arte abstrata, baseada nisso que eu via. Nessas dificuldades que estavam na minha frente, mas que depois de tudo resolvido, tudo pronto, se tornavam realmente coisas extremamente importantes. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de vocês. Se vocês gostaram desse episódio, curtam e compartilhem, inscrevam-se no canal e continuem assistindo, prestigiando os nossos vídeos. Muito obrigado! Tchau, tchau!